As melhores da sofrência, você curte aqui! CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 3 Manda top 7, a mais romântica Até ontem, eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeira Até ontem, eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que o mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Estar na área CDzão de aniversário Do DJ Saulo Show, volume 3 Parabéns, DJ Saulo Show Você é o cara, mano Onde está aquela que um dia Tanto me apaixonou Eu sou uma estrela no infinito Procurando eu vou Onde está aquela que um dia Tanto me apaixonou Eu sou uma estrela no infinito Procurando eu vou Tantos caminhos Já andei E a esperança Do meu lado De outras pessoas Já gostei Eu sou um eterno Apaixonado Bandera Reficar Refrigeração Automotiva Fone 991-99-4905 Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já vi o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Barbuto Bar Localizado no Macapaba 1 No início da quadra 4 Contato 96991963084 Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando lugares pra não te ver Tô rejeitando convites para beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você No coração quando meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te pedi Raquearam-me Raquearam-me Bem Blogueira AP Delivery pelo fone 98135-3507 CDzão de aniversário do DJ Saulo Show Volume 3 Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o agulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Paridão Trimbala Trimbala Família Maciel Curtindo o CDzão de aniversário Do DJ Saulo Show Eu que plarejei contigo Uma vida inteira Queria te dar o sol O céu e a primavera Mas você brincou comigo Com o que eu sonhava Eu te dava tudo Tu não dava nada Não me dava nada Agora siga o seu caminho Para ir com esse jogo Você metia na minha cara E eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada Que não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Eu sonhei contigo Uma vida inteira Eu tento te amar Te dar o meu paraíso Mente tão bem Que parecia verdade E daqui me fala Que ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma flor de papel Mente tão bem RG Cosméticos Rubiano e Gilmar Fone 991016108 Já estou cansado de esperar Amor, compreensão, carinho Quero alguém que tenha o coração E seja como o meu Sozinho Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muita força E me ofereça E me ofereça ao colo Na hora de dormir Na hora de dormir Se você pensa que pode me conquistar Que essa conversa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar Com esse teu corpo Acertou Acertou de novo E se imaginou Que eu ia por minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada O meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada O meu coração Acertou na mosca Academia Fitness Contato e WhatsApp 9699172727276 Proprietário Magno A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende Meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como a morte Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso Edificante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance Desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance Desapegado As melhores da sofrência Esse curte aqui CDZão de aniversário Do DJ Sol Show Volume 3 Quando te vi O amor renasceu dentro de mim Como num sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração Bateu forte por ti Ao teu lado Agora Eu sou feliz Amor Louco amor Mas o destino Agora Me faz viver Sem ti Quando Fui embora Não sabes Como sofrer Sei que onde estiver Está pensando em mim Minhas noites agora São frias sem ti Por quê? Se foi Se foi E agora Passo Uns dias A esperar Com os versos Que escrevi Para um dia Te falar Tudo passa Quando eu lembro De nós dois Olhando o mar Voltar Pra mim Aonde Estar CS Barbearia Sempre valorizando seu estilo Localizado no Macababa 1 Atrás da quadra 3 Contato Noventa e seis nove nove um oito cinco zero zero setenta e quatro Aqui é somzão rubro negro prime Tocando pesado Sente só Falhei contigo Falhei contigo eu assumo Tu foste embora eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa vez Que acabou Todos falam de ti E como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco Yeah Como tu estás Tudo se foi E só quem és tu Saudade 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 Dói Onde tu estás Preciso ouvir E só quem és tu Saudade 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 Dói Estou com o receio Que me fale Que tem outro Mas sabes que não vou aguentar Se souber que alguém se tornou a ti Tu sabes que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Você sabe que eu te amo E que eu preciso de ti Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa vez que acabou Todos falam de ti Mas como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco Yeah Como tu estás Tudo se foi E só quem és tu Saudade 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 Dói Onde tu estás Preciso ouvir E só quem és tu Saudade 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 Dói Você brincou E não pensou Nenhum momento Quer perder Seu verdadeiro amor Palavras duras Que lançava Sem pensar Sem ter Nenhuma dó Você me magoou Já não dá mais O coração já não aguenta mais Ser maltratado Vai em paz Prefiro Prefiro ficar com as lembranças Que me fizeram Feliz demais Vou chorar Mas vai passar Você matou Um sentimento Que era lindo e tudo seu Mas você não Não deu valor Agora Agora vamos manter De você Me tinha Mas teve que perder Não vou mais te chamar Não vou mais te chamar De mozão Amor quebrado Não se cola Não Aguardem A sedeção Os primos do Mix Volume 7 Com DJ Saulo Show E DJ Wesley Durante muito tempo Te desejava Te desejava Te desejava E toda noite E toda noite Te desejava Sonhava acordado Eu esperava Por esse encontro A quanto tempo Aqui no poderoso virtual Uma explosão de sentimento Esse é o som de todos os tempos O poderoso virtual É bom olhar e te ver Uma explosão de sentimento Esse é o som de todos os tempos O poderoso virtual É bom olhar e te ver O CD mais esperado chegou CDzão de aniversário do DJ Saulo Show Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudades Quero arrancar essa página Da minha vida Cortes a domicílio Yuri Cortes 991-24-4597 Evite aglomeração Fique em casa Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder Suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita Muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Hoje eu retornei ao meu passado Viajei em nossa história de amor Lembrei do que passou Só nós dois em nosso quarto O nosso mundo era a nossa cama E o nosso cobertor Com DJs e Dilson e Dielson E rebelde no passado viajei Eu hoje vou no príncipe negro redor Vou com você Onde eu me apaixonei Nós dois em uma viajou No tempo no passado onde eu te amei Eu hoje vou no príncipe negro redor Gessé da Arte Sete Eventos Trabalhamos com iluminação profissional Fantástico, tremendão, som total Contato pra shows 9-9154-9956 Foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber Atragou no meu caixa E agora quer me deixar Não posso aceitar Quem jamais vai separar Por na filma Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Uma ilha ou só Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Uma ilha ou só Frantito Fritas Banda top 6 Você está ouvindo Seduzão de Aniversário Do TJ Saulo Show Volume 3 Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio em mim buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama arredonda Vai me usando o que eu deixo O que eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo O que eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar DJ Chante Frenão Banda 007 Parabéns DJ Saulo Show Você é o cara, mano Senta aqui Eu tenho uma notícia Pra te dar Mas por favor te peço Não chora Sei que vai ser grande o baque agora Mas espera Você vai entender Que é melhor assim Toda história tem Começo, meio e fim Confia em mim Espera um pouco aí Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Respira fundo que eu já te explico Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Não quero mais ser o seu namorado Você quer casar comigo? Alan Sinho DJ Saulo Show Produzindo as melhores CDs do Amapá Hoje você disse que me esqueceu Mentira, eu sei que ainda lembra de mim Que também senti saudades de mim Não é possível que o amor acabe assim Parece que você não percebeu Que o amor da sua vida sempre será eu Eu juro, eu não consigo esquecer Nossa, as ocuras juntos, eu e você Na cama eu lembro De tudo Não consigo te esquecer Em um segundo Eu tô com a saudade Eu preciso Ter você de volta Minha metade Na cama eu lembro De tudo Não consigo te esquecer Em um segundo Eu tô com a saudade Eu preciso Ter você de volta Minha metade Me perdoa Perdoa eu Me perdoa Perdoa eu Me perdoa Perdoa eu Me perdoa Perdoa eu Lohan Araújo A voz da Elza DJ Leozinho Fantástico DJ Júnior Fantosa Junto e misturado com os primos do Pix É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela dá o show Que cê tava na cama Nem o DJ toca sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que cê tava na cama Nem o DJ toca sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cê dezão de aniversário Do DJ Salvo Show Volume 3 É que não sou pro espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço E de mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor Eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui Nesse meu coração Não passa nem na boca Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Já faz tempo Que esse meu coração Tava tendo Sem jeito Sem graça Até o meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me pergunto mais Como vai você E das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim No aniversário Do DJ Saulo Show Vol. 3 A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Como um sonho por Eu não consigo mais te esquecer Já falei Já falei Eu te quero Vem me amar Você sabe que eu também te quero Por você me apaixonei Foi na festa que aconteceu O nosso romance Meu grande amor Tem jeito com a nossa canção Fazendo o coração se apaixonar É Bili Pan O CD mais esperado chegou CDzão de aniversário Do DJ Saulo Show Eu apostei tudo nesse amor Você nem ligou Se afastou de mim Sei que o meu passado Um dia te machucou Te prometo amor Não vai ser mais assim Peço mais uma vez ao teu coração Me dá uma outra chance Pra poder dizer que eu te amo Que eu nunca te esqueci É amor de verdade Não dá pra negar Quero dizer um sim pra você No altar Vamos ser felizes É amor de verdade Não é brincadeira E nem papo de novo Confesso que eu errei Meu amor Eu fui bobo Quero você pra mim É amor de verdade Abre esse coração Tô batendo na porta Sei que também me ama E sei que se importa Não vamos terminar assim Banda top 7 DJ Jonas Cardoso E DJ Saulo Show Uma parceria de sucesso A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Teu beijo é meu vício Teu cheiro, teu rosto Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais teu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Acontece com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você Cada minuto e segundo longe de você Me falta o ar, me falta o chão Me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundo Só pra te encontrar Sentir o seu carinho Me dá vontade de te amar Te amar Mas parece que o segundo Se transforma em um minuto E dá a impressão Que o dia nunca vai passar Vai passar Vai passar Fico doido Fico louco Nesse apartamento Não consigo te esquecer Em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você DJ Lia A melhor do país Está na área Cedezão de aniversário Do DJ Sound Show Volume 3 Aquele eu te amo Parecia ser verdade Aquele abraço apertado Suspiro passado Entra a saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendou Quando seu agudalha sofreu Quem fez curativo Em você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na madilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ela voltar Eu só fiz o ponte Eu me traz e fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E num filme dela e você Eu só fiz o papel de duplê Eu acho que eu te melhorar Tô pra você E best DJ Fabrício Comissar Fabrício Comissar Meu pensamento longe vai Essa lágrima que cai Já não dá pra segurar É saudade de ser amor É saudade de você É saudade de você Amor É saudade de você É saudade de você É saudade de você Amor É saudade de você É saudade de você Tentei te encontrar Mas não sei Onde você está Eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar Se em algum lugar você Me ouvir tentar Já pode crer Por você estou cantando De saudade de você De saudade de você Amor Amor De saudade de você Do início Foi assim Terminou Tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ele começar A seguir a dele E do meio pro final Eu saia pra onde ele tava Cada vez no rosto Que outra boca dava Morria de água E ele tava mais lindo Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ele me botou na rua Disse que eu tava solteira Tava solteira Coisa nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Parabéns DJ Saulo Show Você é o cara mano Ainda como menino Eu tinha um sonho encantado Amar ter alguém e ser amado Me realiza Na trilha do meu destino No amor foi somente usado O meu coração machucado Tem medo de amar Porém a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama Um dia seu sonho Pode realizar Eu só queria o amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há muito tempo escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar E finalmente me realizar Eu só queria o amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há muito tempo escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar DJ Saulo Show Produzindo os melhores CDs do Amapá Pone e WhatsApp 969-9104-9983 Boa noite galera Tô fazendo essa live Que é por causa dela Dona da minha saudade Tô dando a cara a tapa Nunca passei por isso Tô aqui demonstrando Meu sofrimento ao vivo Vai desculpando a lágrima Que acabou de cair É que ainda tá muito recente O nosso fim Dessa vez ela acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca e comenta lá Volta pra ele Ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca e comenta lá Volta pra ele Ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Alô senhor Simplesmente romântico Se ficar dançando assim desse jeito Bom achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso todo E que tal outro lugar Pra sua casa Ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Vencer a minha semana O meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Manda em Zic, sucesso! Sou teu amor E ninguém no mundo vai tirar você de mim Sem teu amor Sou capaz de percorrer o mundo até o fim Por quantas vezes Eu magoei você Por quanto tempo Eu fingi tudo pra te perder Hoje vivo sozinho nessa solidão Meu amor, minha paixão Sofrendo os erros que eu cometi Imaginando o teu perdão E o silêncio do meu quarto faz sentir Que você é o meu amor Minha paixão Então vou te dar, te doar todos meus sentimentos Sem mentir Te amar, me entregar com todo amor Meu anjo, vem pra mim Vou te dar, te doar todos meus sentimentos Sem mentir Te amar, me entregar com todo amor Meu anjo, vem pra mim Eu me lembro do nosso amor Foi lindo, foi lindo Primeiro amor É difícil esquecer Te carreguei dentro do coração Me afundei dentro da ilusão Hoje estou pensando em tudo isso Hoje estou pensando em tudo isso Será que só eu viverei Será que só eu viverei Eu vou lutar contra todos pra te amar Hoje estou pensando em tudo isso Você está ouvindo o CDZão de Aniversário do DJ Saulo Show Volume 3 Então vai lá, tenta explicar Todo esse sentimento entre você e eu Me volta aqui, me diz pra mim Que tudo que rolou aqui não aconteceu É fácil te dizer que foi um lance É fácil fugir de um romance Difícil admitir que foi gostoso Sua mente diz que não Mas seu corpo quer de novo Não pode mais negar Você me quer e eu também Não posso mais lutar Eu nunca quis tanto alguém E admito esse sorriso Ninguém tem Ninguém tem Neném Eu admito esse perfume Ninguém tem Só você Neném Manda 9x7 A mais romântica Então vai lá, tenta explicar Todo esse sentimento entre você e eu Me volta aqui, me diz pra mim Que tudo que rolou aqui não aconteceu É fácil dizer que foi só um lance É fácil fingir que foi um lance Difícil admitir que foi gostoso Sua mente diz que não Mas seu corpo quer de novo Não pode mais negar Você me quer e eu também Não posso mais lutar Eu nunca quis tanto alguém E admito esse sorriso Ninguém tem Ninguém tem Neném Eu admito esse perfume Ninguém tem Ninguém tem Só você Neném Não pode mais negar Você me quer E eu também Não posso mais lutar Eu nunca quis Tanto alguém, que admira esse sorriso Ninguém tem, ninguém tem, neném Eu admira esse perfume, ninguém tem Só você, neném Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus